Prepare-se, o amor está chegando! Franca, no estado de São Paulo, vai receber a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno. Leve a sua família e amigos para vivenciar este momento de amor e fé. Missa Campal com Padre Robson de Oliveira, dia 6 de setembro, às 5h30 da tarde, no Parque de Exposições Fernando Costa. Participe deste encontro de devoção, venha louvar ao Deus da vida e receber as suas bênçãos. Obrigado.